Eu estou aqui na Magi Fiat, pensou em Fiat, pensou em Magi aqui em Itu, aqui você encontra absolutamente de tudo em Fiat, aquela qualidade, aquele atendimento, então vem correndo aproveitar que os preços estão incríveis. Começando pelo Mobi Like, carrinho do momento 1.0, com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e olha, carro zero aqui, você tem o IPVA e o documento na faixa. Com uma pequena entrada e parcelinhas de 599, você leva um carro desse completinho. E tem mais, tem a Toro Freedom Flex 1.8, modelo 2016-2017, isso daqui é top de linha. Gente, venha conferir de perto porque está maravilhosa, é automática e o IPVA documentação também, é claro, que é na faixinha para você. E olha essa Toro Vulcano 2.0 Diesel, para quem curte um carro diesel, é a melhor opção 2016-2017, com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, banco em couro, numa super oferta. Essa você não pode perder a partir de 121 e 900. E tem muito mais, tem agora os seminovos. Vamos para a Uno Vivace 1.0, quatro portas completo 2016, apenas 32 e 900, com a transferência grátis para você. E continuando nos seminovos, tem agora uma Sandero Expression 1.6, 2015, completa, apenas 35 e 990. E é claro, que se você disser que assistiu na TVR Auto, você terá a transferência na faixa. Tem Nissan March 1.0, 2016, completinho para você, 34 e 990, transferência grátis. Corolla Altis 2.0, 2012, completo, apenas 57 mil, era o preço. Agora melhorou ainda mais, gente. 54 e 990 com transferência grátis. E o Palio Fire 1.0, quatro portas 2015, com apenas 17 mil km rodados. O carro está impecável. De 26 e 900, agora apenas 24 e 990. Lembrando que a transferência é grátis. Mas para a transferência ser grátis, você tem que lembrar de falar, eu assisti esse comercial na TVR Auto. Aí sim, você tem transferência na faixa. Venha correndo, aproveitar. São muitas as promoções, muitas opções. Com certeza tem uma que cabe no teu bolso e no teu gosto. Então vem correndo para a Magi Fiat. Vou passar para vocês o endereço daqui da Magi. Doutor Otaviano Pereira Mendes, 1.100, no centro de Itu. O telefone 11-4013-8300. Tem também o WhatsApp aqui na telinha para você. Pensou em Fiat? Pensou em Magi? Vem para cá.